Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É, já somos profissionais Se segura! Ai meu Deus, eu matei uma pessoa, eu matei uma pessoa E todo mundo já sabe Se eu faço uma pergunta e não gosto da resposta Ai meu Deus Você sente dor? Eu vou dizer tudo o que você quer saber Eu nunca guardei segredo na vida A Audrey raspa entre os peitos Ela usa cabelo como fio dental Ela tem sonhos eróticos com os Minions Com um Minion, aquele com um olho só Ela viu isso no meu computador E agora eu recebo um monte de anúncios estranhos